Quero aproveitar a leitura do último capítulo de Isaías para fazer um resumo. Ao estudarmos estes 66 capítulos, aprendemos muitas coisas importantes, mas lembre destas três. Número 1. O nome Isaías significa a salvação é do Senhor. Este é o tema central do livro. Número 2. A despeito das dificuldades enfrentadas no exílio, Deus nunca abandonou seu povo. Número 3. A salvação está disponível somente aos que se submeterem ao Messias. Entretanto, amigos, ainda há uma lição altamente importante que destaco na leitura de hoje e está no verso 15. Eis que o Senhor virá. Sim, Jesus Cristo, o Messias, em breve virá. Não como inocente criança, mas como poderoso rei do universo. Ele virá, não para decidir o que fazer, mas trazendo as decisões sobre o nosso futuro. Vida eterna ou morte eterna. Amigos, ainda há tempo. Preparemos-nos para encontrarmos o nosso Deus. Pois Ele, em breve, virá. Amigos, ainda há tempo. Amigos, ainda há tempo. Amigos, ainda há tempo.